O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu, telefone 2521-1477. O que é o Posto Vila Guarani? Que Deus venha nos cercar de bondade, de amor e que todo o mal possa bater em retirada. Tudo aquilo que venha trazer uma opressão, venha trazer depressão. Qualquer situação que seja, que nós estejamos vivendo nesse momento ou experimentando nessa caminhada que desafia até mesmo algumas explicações racionais. Nós precisamos de compreender que Deus está no controle sobre todas elas. Querido, se você estiver em cima dos trilhos de um trem e estiver em sua direção em alta velocidade, você tem duas opções. Ou sai da linha ou é atropelado. Querido, a vida é assim. Algumas vezes, determinadas situações apresentam-se de tal forma que não podemos detê-las. E desta forma deve-se aprender a gerenciar os fatos de modo que eles simplesmente sejam sucedidos por outros. Tentar ficar no caminho e deter tal circunstância é a mesma coisa que esperar na linha do trem e tentar pará-lo apenas com a mão levantada. Amado, aquele comboio de vagões, ele seguirá ao seu destino final e você será destruído nesse processo. Não importa o quanto estamos bem preparados para as contingências da vida, nas finanças, com relação à saúde, até mesmo na área de aposentadoria, nos relacionamentos e tantos mais. Há sempre a possibilidade de que uma diversidade surja de onde menos se espera e venha nos atingir. Estamos num mundo caído, corrompido e algumas vezes fazemos o melhor que podemos e mesmo assim algo de ruim acontece, é normal. Não somos responsáveis por tais situações, Somos responsáveis pela maneira que respondemos a elas e pelo tempo e pelos recursos em que dispomos. Uma vez que aceitamos os mistérios, os fatos incontroláveis da vida e as nossas próprias limitações, o que nos resta? Como podemos ter uma vida bem sucedida sobre tais circunstâncias? Apenas um caminho, a fé, fé que nos diz que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Fé que nos traz lembrar que Deus transforma o mal em bem. O nosso Criador, o Rei do Universo, espera que tenhamos fé nele, em seu poder, compaixão, bondade e prontidão junto a nós. E toda vez que ele vê essa característica em nós, sim querido, ele nos fortalece ainda mais. Diz a palavra, segundo a crônica 16, 9, Quanto ao Senhor, seus olhos passeiam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é reto para com ele. Querido Deus busca a fé em nós. É interessante notar que ele não espera encontrar poder, autoridade, opulência, influência, religião, política, comércio, educação, informação ou tradição, mas sim fé. Talvez ele veja a fé como o ingrediente mais importante da terra, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Amado, em quem você tem confiado nesses dias? No seu patrão? No seu gerente de banco? Em quem? No homem? Não, amado. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Nós precisamos estar na posição certa, na hora certa, no lugar certo. Eu tenho certeza que Deus te pôs no lugar certo, na hora certa, agora, neste momento de reflexão, para dizer que a sua confiança, a sua total dependência, tem que ser na presença do Senhor. Pense nisso. Deus é contigo. Deus te abençoe. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários, caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441, Conselheiro Paulino, 2528 2058. Acesse o nosso site www.valtrucrisêunl.com.br Inscreva-se no canal,